Desde o anúncio da forte estiagem prevista para 2024, os deputados cobram medidas para reduzir as consequências, principalmente no interior do Estado. Nessa semana, foi anunciado um plano de enfrentamento à seca dos rios. Os parlamentares vão acompanhar o desenrolar dessa situação. 2023 foi marcado pela pior seca da história da Amazônia. A forte estiagem dos rios da região transformou a paisagem no interior. A várzea se transformou em terra árida. Quem precisa dos rios para se locomover ficou isolado. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares se movimentaram para cobrar políticas que possam reduzir o sofrimento da população do interior com a seca dos rios. A previsão é de que seja uma estiagem até muito pior do que a estiagem que nós tivemos no ano de 2023, que já foi considerada a maior estiagem da história do Amazonas. E foi criado um comitê, um comitê de combate a essas questões, aos infortúnios causados pela estiagem. Então, é importante que o governo do Estado aja preventivamente para que, de alguma forma, a gente consiga evitar o sofrimento dessas pessoas lá na frente, quando efetivamente ou não, se essa estiagem vir a acontecer e ser severa tanto quanto foi a estiagem do ano passado. Os deputados Cabo Maciel, comandante Dan e Sinésio Campos também solicitaram ações de prevenção contra a forte estiagem. A resposta veio essa semana, com o anúncio do governo do Estado de medidas para reduzir os efeitos da seca. O planejamento inclui o início da dragagem dos rios e a instalação de pier provisório. Além disso, o monitoramento das águas já está sendo feito. Segundo o Executivo, o nível da enseada do rio Madeira está dois metros a menos do que o mesmo período do ano passado. Os parlamentares estaduais irão acompanhar o desenvolvimento das medidas.